E aí rapaziada, tudo em cima? Espero que sim, cara. E se liga só, hoje estamos aqui com Enchrolder. Não sei se pronuncia assim, mas é minha pronúncia. É um jogo que tá no ripe do momento aí, tá... Acesso antecipado também, hein? Acesso antecipado também, falei errado. Hum... Dá uma golem d'água aqui pra falar com vocês. A gente recebeu o jogo da empresa. E vamos fazer as primeiras impressões aqui, jogando no PC. E logo de cara já fala que meu drive de GPU está desatualizado. Autualize para que você tenha uma experiência de jogo ideal. Ah, não? Não quero. Então, esse jogo aqui é um jogo de sobrevivência. O pessoal tá bem hypado aí, jogo de sobrevivência. É um jogo legal, um jogo diferencial. Você pode fazer várias coisas. Eu vou escolher aqui o Shoumiyagi. 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 Shoumiyagi, Shoumiyagi, Shoumiyagi. Ó, tom de voz. Essa voz aqui com esse cara de velho vai ficar engraçado. Vai ser o Shoumiyagi. Seu 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 Shoumiyagi. Vamos jogar. Vamos hospedar privado. Guardado localmente. Participar de uma partida online. Bom, como eu nunca joguei, né? Vou botar um novo jogo aqui. Mundo 1. Jogar. Tem como editar o mundo? Só o nome. Então simbora. Tchau. 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 Mas ele derrubou os elixir, derrubando a terra e os outros, para quencar a sua fome. Elixir e o sangue, uma peça por uma peça. Mas da profundidade dos elixir, uma cursa imediativa caiu em Ember Vale. A espada, uma fome ruínosa que só se espalha e devorça. Enfimando o descanso, os antigos e os humanos se juntaram para forçar o Flamengo. Agora, o seu tempo chegou. Acontece! 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 no joguinho. Vamos dar uma olhada se ele está... Nossa, o jogo roda em Vulcan, velho! Ele está com FPS desbloqueados. Com certeza vou tentar travar isso aqui, cara. É, parece que não tem bloqueio de FPS. As de ideia, cara. Tem um monte de tela desligada, eu não gosto disso. Tela... É estranho quando não tem... Como bloquear o FPS no jogo aqui, cara. É mais fácil. Está no modo qualidade o jogo. O DLSS é ativado, equilibrado, qualidade, ligado, sombras de contato, não sei o quê, que eu sei o que lá. Porém, achei interessante. Geralmente os jogos não vêm em Vulcan, cara. É legal isso aí. É um pouco diferente. Deixa eu travar o jogo aqui. No Riva Turn, a 60 FPS. Trava a daça a 60. Está de boa, dá para jogar. O consumo aí de energia já diminuiu bastante. Quase pela metade. E a placa está mais de boa, cara. Eu gosto de fazer esse padrão de 60 FPS. Até porque o vídeo do YouTube não tem como botar mais que a 60 FPS. Então, para quê? Câmara da Brasa. Comungar a Chama. Até dormiu demais o porta-chama. O reino do Vale da Brasa caiu consumindo pela mortalha. Agora, a chama te invoca. Encontra o local no mundo em ruínas e construa o altar da chama para criar abrigo contra a escuridão. Receita desbloqueada. Eu consigo pegar... Ah, não consigo pegar fogo não. Vamos conhecer o local. Isso aqui está me lembrando de outro jogo, hein? Isso aqui me lembrou de outro jogo que eu estava jogando há pouco tempo aí em live, rapaz. Para quem não sabe, deixa o likezão aí quem puder. Ajuda demais. Deixa o likezão. Sábado aí, sempre que dá, eu faço live aí. Já divulguei já o link. Está sempre na descrição aqui do vídeo. E se for fazer alguma compra na Amazon, usa meus links que você me ajuda demais. Um mundo vasto, repleto de segredos e perigos. Espera por você. Pressione e navegue pelo mapa para rastrear suas descobertas. Eu não achei nada. É I mesmo? Ou é L? É I. Mundo. Camargo da Brasa. Viagem rápida. Ponto de rota. Vamos embora, rapaz. Eu não estou a fim de ler. Eu tenho uma caveirinha aqui já. O gráfico do jogo é peculiar, cara. É diferente, ó. Eu acho que não deve ser por aqui não, pra eu ter que ir, né? Muito provavelmente, se eu cair ali, eu vou cair de boca no chão. E vou morrer. Pegar uma tochazinha, pá. O consumo do jogo está aceitável até o momento. Geralmente, pessoal, jogos de Vulcan tem o melhor desempenho. Geralmente. não é obrigação, não é 100%. Eles geralmente têm um desempenho melhor em relação aos stunters, né? As engasgadas, cara. Mas isso não é regra. Segurar, arremessar. E agora eu tô achando um jogo interessante. O gráfico bonito. A chama permite que você resista à mortalha. Mas se você demorar, perecerá. Cuide da mortalha para restaurar o tempo máximo da mortalha. Ué? Não entendi. Olha a larvinha. Envolto pela mortalha. Calma! Tá deixado aqui, rapaz? Tô envolto na mortalha, rapaz. Esses aí eu vou deixar de base. Falou, rapaziada. Tamo junto aí. Vou descansar pra vocês aí. Se você cair, levantará novamente no seu último farol de retorno. Martelo de construção em bancada desbloqueado. Então eu tenho que fazer as coisas aqui, cara. Deixa eu ver se é o... Qual que cria as coisas aqui? É... Vamos sair apertando em botões agora, cara. Missões... Produção, ó. Vê, ó. Autão da bancada precisa de pedra. Bancada, corda, troco de madeira. Provavelmente eu tenho que fazer uma... Pegada aqui da mão, né? Não sei. Acerto isso. Acerto isso, produção. Eu acho que eu errei, produção. Ih, produção. Acho que eu tô errado. Minha pergunta é... Vamos ver o diário. Missões. O vale da brasa caiu. Consumido a mortalha. Traga de volta a luz e recupere a terra, estabelecendo um altar da chama na selva. Um local promissor para estabelecer o altar da chama está marcada no seu mapa. Chegue até o local para prosseguir. Cadê? Ah, eu não cheguei ainda, não. Vamos lá, o Dó Corredão, então. Até o momento que o jogo tá... Olha, rapaz. É um jogo um pouco pesado, hein? Essa parte aqui, o PC já vi que ele sentiu. Você vê aqui, ó. Pra manter 60 FPS aí, ó. Tá usando 70% da placa, cara. Eu tô usando uma 70-40 TI. Então o jogo não é leve, não. Leve não é leve, não. Quem sabe aí, com alguns mods aí de frame generation, isso aí fica melhor. Se já não tiver também, né? Colher a madeirinha aqui. Colher isso aqui. E colher aquilo ali. Ó, o control rola. Pegar o cogumelo do sol. Envolta, sai fora, rapaz. O cara cansou, o cara cansou, hein? Provavelmente tem algum... Algum... Uma dica de como você otimizar bem o jogo. Deixar o jogo bem otimizado e tal. Deixar ele mais... Coisas que você não vai usar. Pra deixar mais leve. E também jogo de... Ó, já vi um lobo ali já, hein? Localização alcançada. Ué. Ah, eu tenho que fazer a base, né? Deixa eu ver o altar da chama. Coloque seu altar em cima da mortalha para marcar sua residência. Localização alcançada. Construir o altar da chama. É isso mesmo. Altar da chama. Preciso de pedra. Será que eu consigo pegar algum lugar aqui, pedra? Ó. Ou será que eu preciso... Eu mesmo conseguir a pedra? Ao meu ver era pra ter pedra aqui, né? Só que eu acho que eu não vou ter pedra assim, não. Tô perdido. Ó. Tem um coelho. É um coelho? Tá, beleza. Até agora achei madeira. Achei galho. Posso cozinhar, cara. Olha aí. Como eu não tenho nada, vou cozinhar o quê, né? Ah, posso cozinhar assim, ó. Tem um livre aí, hein? Cozinhar no fogo, pá. Preciso de pedra, cara. Onde eu vou achar pedra aqui? Ali é um lugarzinho ruim que não vale a pena ficar, né? Eita, caraca. Entrei num lugar muito estranho aqui. Não, não olhei aí, não. Ai. Eu ganhei na cabeça. Sai daqui, maluco. É eficaz ou é ineficaz? E o bicho veio atrás, hein? O bicho veio atrás, rapaz. Peguei aí, meu irmão. Eu bato com tocha mesmo. Ah, virou galho, ó. Eu saio no soco, hein? Ele se defende, que malandro, cara. Aqui, assim como eu acho a madeira, deveria ter a pedra também. Pô, será que eu sou muito burro mesmo? Eu não sei como é que faz isso aqui, cara. Quem era? Ó, tem um cadaverzinho aqui, ó. Olha lá. Madeira eu acho. Ah, esse aqui deve ser pedra de coletar. Não, não é. Construa um altar. Tá, mas... Vamos ver. Tá, mas... Vamos ver. corda. Ahn... Pedra. Como é que eu coleto pedra, cara? Ó, o jogo deu uma engasgadola, ó. Olha! Pena que eu não fiz nada, hein? Essa voz foi engraçada, cara. Eu teria que jogar com alguém, cara. Eu não tenho muita paciência pra ficar jogando um jogo de... sobrevivência, porque até eu entender... Geralmente é bem... É bem geratoponto. A gente pegava dando um soco na madeira. Quebra vegetal. Aqui não pega assim. O que é isso aqui? Alcatrão. Tronco de madeira. Aqui tem uma pedrona aqui, ó. Vamos ver. Opa! Ah! É aqui sim. É isso mesmo. É no soco, rapaz. É no soco. A vozinha. A vozinha é a melhor. Essa vozinha é a melhor, cara. Pega a pedra. Pega a pedra. Vamos fazer um negócio que tem que ser feito. Quebrou as pedrinhas. Agora vai dar pra fazer a criação do negócio. Vamos lá. Produção. Fazer o altar. Produzir. Ó, ganhei até conquista, rapaz. Fica no meu inventário, será? Vamos ver. Ações. Expluir. Pera, deixa eu botar... Eu tenho que botar no... No inventário. Aqui, ó. Sete. Vou botar bem aqui onde está marcado, ó. Comungar com a chama. Você não está sozinho! Outros sobreviventes adormecidos em câmaras antigas. Encontre-se para que possa ajudar em sua jornada. Encontre-os. Falei errado. Vá com cuidado. Um deles se chama por perto. Fora do alcance da mortalha. Show. Posso aprimorar a mortalha. Eu não tenho os negócios que precisa. Como imaginar. Show de bola. Vamos ver qual é a próxima missão aqui. É o M? Ué. O que é isso? Encontro sobrevivente adormecido. Ah, está fora da minha indicação, ó. Mas ele está para lá? Para cá, ó. Nessa direção. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos encontrar o outro rapaz. Já tem um lobão ali já saindo no soco. Vou pegar essa pedra aqui. Olha, rapaz. Ah, deixa eu ver se consigo fazer uma tocha, alguma coisa, uma arma para mim. Né? Vamos produzir a bancada, a bancada, a tela de construção, produção. A tela de construção, produzir. A bancada falta corda. Agora, onde eu vou conseguir corda? Onde eu consigo corda? A ver se consigo fazer outra coisa aqui. Produção. Clava. Vamos produzir isso aqui também. Fogueira. Machado de madeira. Corda, corda. Ah, aqui ó. Febre vegetal. É bom que é na hora, né? Preciso ficar esperando, né? Chato isso. A bancada. Vamos fazer uma bancada? E aí, dentro da bancada, rapaz. Opa. Passei por alguma coisa aqui perto. Chega mais. Vamos fazer a bancada aqui, ó. Mochila. Vamos botar a bancada aqui, ó. Não sei se tá certo. Produzir e reparar. Ah, aquele já deve fazer coisa melhor. Olha aí. Planador. Hum, gostei, hein? Arpel, cara. Interessante. Interessante isso aqui, hein? Oboshiroi. Planador, cara. Isso aqui já vai ser nosso foco. Tem como fixar, ó. Pra poder pegar os elementos. Os ingredientes, na verdade, né? Fixar, ó. Olha lá. Ele fica na direita pra mim, ó. Sucato. Corda. Interessante. Vamos tentar fazer mais... Corda. Fibra vegetal. Então, se eu bater na madeira, eu consigo pegar fibra. Vamos lá. Vou ter que fazer um martelo. Ou um... Não. Na verdade, tem que fazer um machado. Ih, o negócio tá ruim aqui, hein? O negócio tá ruim. Eu vou ter que pegar esse aqui mesmo. Brutinha. Brutinha. Interessante, cara. Olha como é que é o mundo lá embaixo. É, louco, borracheira. Interessante, interessante, cara. Eu não vi ali o negócio arpeão ali. Então, me perdoe se eu estiver fazendo alguma coisa errada, se eu sou meio nubão. Primeira vez jogando aqui. Não sou o pro player de jogo de sobrevivência. Eu me viro um pouquinho. Tem uns cabretinhos ali, sei lá o que é aquilo. Vamos tentar fazer, então... Um machado, cara. Fazer a corda primeiro. Machado. Lianaria de pedra. Picareta de pedra. Fazer um desse aqui. Fogueira, tocha, clava. Tronco de madeira, ó. Escudo. Vou fazer um escudo, ó. Troco de madeira. Escudo é bom, hein. Isso aqui é bom, hein. Pedra e corda. Ué, escudo precisa de corda? Ah, deixa eu fazer a picareta de pedra primeiro. Aí depois eu venho como? Eu queria fazer o... Qual que é o inventário direto, cara? Qual que é o inventário direto? É o EN, é o B. Deixa eu tirar esse aqui pra cá. Isso aqui é a minha arma. Lava, show. Vou botar aqui. Minha vida eu vou deixar aqui pra cá. Isso aqui é o machado pra alinhar. Isso aqui é a picareta. Show. Vamos fazer pegar uma madeirinha. Agora o negócio fica envolvente, ó. Que isso, maluco? Cansou, hein. Cansou bonito. Olha, rapaz. Que delícia, hein. Peguei até uns galhos aqui, ó. Não preciso de galhos, só preciso de graveto. Mas eu tenho madeira agora, hein. Eu tenho madeira, rapaz. Fazer o escudo, então. Tronco de madeira. Show de bolas. Aí eu posso me equipar, né. Creio eu. Vou botar esse escudo aqui pra mim. Logo alcance. Ahn. Nada pra botar aqui, hein. Mochila de extensão eu não tenho. Falando lá, a dona e a pé eu tenho. O anel eu também não tenho. Show de bolas. Ué? Ué? Escureceu? Ih, rapaz. Escureceu o negócio aqui, hein. O cara cansa bem, hein. Alguém se matou ali embaixo. Dona protegida contra as chamas. Ah, eu posso pegar o negócio, ó. Se eu quebrar essa madeira aqui, vai? Será? Vale? Pensa aí, filhão. Coletar. Pano rasgado. Olha, rapaz. Troco de madeira. Sepo de madeira. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou chegar na pedra agora. E tem um bicho feio ali, rapaz. Pô, escurão. Não tô nem aí, cara. Não tenho medo de nada, rapaz. Não tenho medo disso aí, não. Ó. Corda. Show de bola. Esses itens aqui é bom pra poder quebrar e... aproveitar eles. Ué? Acerto isso, Berg. Cansou. Olha aí. Pensativo o negócio, hein. Será que tá certo assim? Quebra assim a parede? Qualquer parede? É. Bloco. Ó, a nuvem se mexendo. Agora tem um som... Ah. Olha aí. Agora tem a sombra da nuvem. A luz da nuvem. Da nuvem da lua. Eu tô achando que isso aqui tá errado. Não é aqui, não. Tem que ser pedra mesmo, sabe? Tô fazendo de bobeira aqui. Qual foi, maluco? Eu não lembro de ter visto nenhum pedregulho. Ah, vi sim. Recolher água. Ah, olha aí. Melhor a minha virtude, ó. Tô com frio. Tô com frio. Posso fazer uma comidinha aqui também, né? Posso fazer uma comidinha. Vamos segurar pra cozinhar. Segura pra cozinhar, ó. Não sei se deu certo. Vamos grelar o... Grilhar. Grelar foi fogo. Fogou a bola do sol, tá ligado? Show de bolas. Dá pra lanchar agora? Fazer um lanchinho bem tranquilo? Usar item. Só pra ver como é que vai ser. Só pra rir. Tipo de comida está ativo. Show de bola. É tipo um atributo, né? Tô sem fome agora. Ó, tem um negócio brilhoso ali no chão. Hum, ali parece uma colmeia, hein? Basculhar. Pólios. Poros. Ué. E a luz animal. Tá brilhosinho, né, cara? Tipo um tutorialzinho, né? Ah, agora foi... Ah, agora deu certo. Tem que ser nesse bolão aqui. Ó, tem um bicho ali, hein? Isso aqui, basicamente, é pra você jogar co-op com seus amigos, cara. Isso aqui é jogo de grupo. Dá pra jogar sozinho? Dá. Nossa, escureceu do nada. Cara, eu acho que a lua, se passar uma nuvem, ela escurece mesmo, cara. Ó lá. Pô, interessante isso aqui, hein? É real isso aqui, hein? É real, hein? Ó o lobo safado aí. Tá daqui, seu vagabundo. Tá daqui, seu pilantra. Foi na tocha mesmo. Peguei osso. Deve dar pra fazer flash, alguma coisa do tipo. Ah lá, a nuvem... Eu acho, né, se passar por cima da nuvem. Ah não, eu tô com a luz aqui, eu pensei que fosse ali. Ah, peguei terra, peguei pedra. Eita, caraca, vai se cansar aí. Um vagalume, cara. Peguei um vagalume. A minha fogueira é pra lá? É. Mas eu tenho que ir pro negócio, né? Vamos tentar encontrar esse cara aí, esse ajudante aí, esse maluco aí, sei lá. Porque eu tenho medo, cara. Eu tenho medo de me lascar. Não sei se é o caminho certo. Será que eu tenho peso? Devo ter peso, né? Ou não tenho? Eu não tenho peso, não. Ah lá, que eu falei, ó. Parece que a lua... Pô, na nuvem tá mais fraca, não pega na nuvem. É o que eu tenho impressão. Posso tá errado, tá? Posso tá falando bosta. Ponto de braile, hein? Vou mostrar os bichinhos do verão aqui, encher o saco aqui em casa. Acho que ali não é uma boa coisa, não, hein? Acho que ali não é muito interessante, não. Flecha de sucato. Ih, rapaz, será que é pra cá mesmo? Acho que não é por ali, não. É por aqui. Tem que dar a volta pela esquerda, ó. Não vai dar bom se for por ali. Vamos ver. Sei lá, será que vai dar bom? Interessante, interessante aqui, cara. O Boshiroi. Sai pulando, sai subindo. Abre o baúzinho. Flecha. Poção de saúde. Flecha de madeira. Equipado, show. Vamos ver se é por aqui. Tá dizendo que é pra trás ali, cara. Consegui escalar as coisas? Não, não consigo. Deveria poder. O abismo traz feira. Você precisa de um arpel pra atravessá-lo. Ah... Ah, peraí. Como é que eu faço o arpel? Ah, o arpel é lá na bancada, né? Tô longe. Vem cá, bicharada. Não corre, não. Tô com fome. Tô com fome, maluco. Volta aqui. Errei. Aí, ó. No escuro eu consegui ver, hein. Peres, animal. Isso aqui é pra fazer roupa, com certeza. Você vê o que aconteceu? Alguém se inscreveu. Eu nunca sei o que acontece, cara. Se é inscrito no YouTube, se é da Twitch, eu não sei o que... Eu não sei o que é isso. Vamos voltar? Era por aqui que eu tava, não é? Ah lá, meu negócio lá. Vamos lá na bancada? Tentar fazer um arpel, pelo menos. Vamos... Não sei o que precisa. Ó, tem um bicho feio lá, hein. Arpel. Sucata, corda, esporos de mortalha. Pendi. Pendi, rapaz. Ó, os bichos estão vindo pra cima já, ó. Me viu já, safado. Faz isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Logo, logo, ver se eu faço mais vídeos aí. Faço um co-op, faço uma live aí também. Ah, ele que dá esporos, ó. Você mata esses bichos aí, ó. Hum, entendi. Falta sucata. Agora, onde eu vou achar sucata? Eu não sei. É isso aí, rapaziada. Tamo together. Bom descanso pra vocês aí. Tamo junto. E logo, logo sai mais vídeo aí. Se tudo der certo. Forte abraço. Deixa o likezão. E... Tamo together.